O homem foi morto a tiros na manhã de domingo, plena manhã aconteceu esse assassinato. Onde que foi, Evandro Mandadori? Foi na cidade de Mandaguari, Fernando. A vítima de apenas 26 anos, o Felipe Alves, de Lima, 26 anos, conhecido como Felipão, ali em Mandaguari, foi morto depois de ter se desentendido com uma pessoa, com um assassino, num estabelecimento comercial. Ele até foi embora, o Felipe foi embora, mas foi seguido pelo criminoso e morto no interior do quintal dele com vários disparos de arma de fogo. A polícia civil foi acionada, já passou a investigar essa situação e aponta que ele tem ali passagens pela polícia e também era investigado por um homicídio que ocorreu na cidade. Ainda estava sendo investigado, nada confirmado, mas mesmo assim o que deixa o caso mais complexo nesse possível envolvimento dele em uma outra morte. A polícia agora tenta desvendar quem seria esse homem, o que não está tão difícil, uma vez que as pessoas estavam, mais pessoas, testemunhas estavam ali nesse estabelecimento comercial e viu quando uma confusão começou, mas que terminou com a morte do Felipe, de 26 anos, no interior da residência dele. A gente aguarda agora o trabalho policial para conseguir trazer mais detalhes a respeito dessa situação. pleno domingo de manhã, normalmente, manhã que costuma ser tranquila em toda a nossa região, mas esse fato aconteceu em Mandaguari. Obrigado, Evandro. Agora eu quero falar com você.